Obrigado por essa oportunidade. Valeu, Chofre, enfim. Boa noite a todos. Eu sou o José do Sul Lobo, sou lá de Graça. Essas duas situações que eu vou falar aqui estão no filme Subi e Quilombro dos Palmares. São duas situações autorais que eu gostaria que vocês não só assistissem até ao vivo comigo, como também em breve em todas as patrimônios de todo o Brasil. Já está também na Europa, José do Sul, do filme Subi e Quilombro dos Palmares. Mulata começada. Família Amada Quero saber quem mais ama do que eu, linda jovem perseguida, pelo Senhor que eu me deixei, só tem óbvios a desejar. Não deixei mais minha amada, ela é minha, eu sou dela, sou do que eu usar meu coração, sou do que eu usar meu coração. Só tem a vida, ela é minha, eu sou do que eu usar meu coração, sou do que eu usar meu coração, sou do que eu usar meu coração. Estou puxando aos pés do amor, sussurrando no meu ouvido, cacheados, cabeceiros, minha linda Deus amado. Sou feliz, os braços sempre, sou eu dos braços sempre, sou eu dos braços sempre. Para salvar minha irmã, quero saber que irei mais honra do que eu. Lida, jovem, perseguindo, Vejo o Senhor, como deixei-me, Só tem olhos atentos em jacobar, Deixe em paz, minha, Ela é minha, eu sou dela, Sentou pulsar o meu coração, Sentou pulsar o meu coração, Sabe a grita lá na palmeira, Comigo aquela sensação, Com o seu cheiro, E o meu lar, Você é minha, eu sou dela, Com o seu cheiro, E o meu lar, Você é minha, eu sou dela, Estou pulsando, gostoso do amor, Sossumando no meu ombro, Obrigado, obrigado, muito obrigado, Obrigado, muito obrigado. Obrigado